Música Alô amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao Vivo de Meio Dia Uma pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, Altivi, www.altivi.com.br, com reapresentação, 6 horas da tarde. E também pela TV Guarulhos, 11h30 da noite, TV Guarulhos, Canal 20 UHF, Canal 3 da NET em Guarulhos. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página, facebook, barra programa Gente que Fala, o Twitter, arroba Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11, 974012235, chat do site da Altivi, ainda um telefone à sua disposição, é São Paulo também, 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, Fernando Vieira. Prazer tê-lo aqui, Fernando. Aqui de volta, fazendo as minhas mímicas, para ajudar vocês. Está certo que está em rádio, mas se não falar mais perto do microfone, é mímico mesmo. O Fernando Vieira é ator e mímico. Estou aqui. Mímica em rádio é raridade, aproveitem, gente. Como é que fala Boa Tarde em Mímica para aqueles que nos acompanham pelo rádio? Viu? Esse foi o Bom Dia. Ah, foi o Bom Dia. Você tem que falar Boa Tarde. É como a gente fala da divisa, a gente fala da divisa, não tem que fazer uma coisa meio arquímica. Fernando Vieira, muito bom. Também o Robson Trindade, que é visagista. Tudo bem com você? Prazer estar com você aqui. Outro dia você me explicou direitinho o que é visagista. Explica para mim de novo o que eu sou. O visagismo, ele é um recurso e um serviço a serviço da beleza. Quando a gente pensa em beleza, a gente pode falar em harmonização e caracterização. Harmonização para a vida cotidiana, para o trabalho, para a relação interpessoal, para os momentos sociais. E caracterização para o cinema, teatro, televisão e assim por diante. O visagismo é aquilo que contempla o objetivo principal da pessoa em parecer uma imagem diferente da aparência que ela tem. Vou aproveitar que você está aqui, né? Por exemplo, a Conceição e a Tânia é fácil. Agora eu, para escolher um óculos, eu consigo ficar pior do que sou. Então, se eu... Não vamos deixar isso. É verdade, não é verdade. É verdade. Não tem jeito. Sim, sim. O óculos é até um abraço especial para o Ventura, o Francisco Ventura, nosso amigo e parceiro. Mas assim, o óculos é um recurso extremamente importante, tanto para homem quanto para mulher. O óculos pode valorizar ainda mais o formato do seu rosto, mas também pode te dar um aspecto diferente, ou mais sério, ou mais divertido, ou um pouco mais comedido. Então, o óculos é um recurso que pode ajudar muito. Aproximar os olhos, distanciar os olhos, dividir um pouco melhor as facetas do rosto. Existem inúmeros recursos que o óculos pode funcionar. E o óculos é muito bem-vindo na composição da imagem. Vou continuar sem enxergar. Mas você imagina a Constanza, a Pascolata, olha eu falando aqui. Sem óculos, né? Sem óculos. Não tem nenhum sentido, né? Não tem sentido nenhum. Conceição Duarte, que bom tê-la aqui, Conceição. O prazer é sempre meu, sempre com saudade. Faz tempo que eu não ando por aqui. Moro longe. Não, moro bem perto, até bem perto. Mas é que a gente é malandro mesmo. Mas saudade da equipe, da Zenilda, desses teus companheiros de mesa e de você também. Obrigada pelo convite. Tânia Trindade, que bom tê-la aqui, Tânia. Eu que agradeço a oportunidade. Essa parceria do casal vai também no visagismo? Com certeza. É? É, a parceria já de 36 anos e intensa no trabalho, na vida pessoal. É uma grande parceria. Que maravilha. Por isso é que vocês estão aqui. Principalmente a Conceição e a Tânia. Ficam até meio parecidinhos. Olha o narizinho dos dois de perfil. São parecidos. E a Tânia, na verdade, a gente está em comemoração ainda. Que a Tânia concluiu ontem a tese de mestrado dela. Então agora tem uma esposa agora, mestre em comunicação audiovisual, né? Maravilha. Estou muito feliz. Um objetivo de orgulho para mim, né? Eu não podia deixar passar sem... Parabéns. 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 Mas, propositadamente, a Conceição e a Tânia estão aqui porque domingo é o Dia das Mães. Dia de celebrar quem não apenas nos dá vida, mas nos acompanha, nos ensina, nos protege durante toda a vida. Não à toa, a sabedoria popular diz que mãe é para sempre. Sejamos crianças, jovens ou até idosos, a cada ação nos vemos pensando o que que minha mãe faria, que minha mãe acharia disso. E vai por aí. Fernando e o Robson, preferem que as mães falem primeiro? Sempre as damas primeiras, né? É verdade. As honras são delas. Dia das Mães, Conceição e Tânia. Vamos lá. Eu acredito que seja isso que você falou mesmo. As mães estão sempre prontas para servir, para se doar. A mãe, quando ela tem um filho, ela já é dividida toda, né? Então, já sai um pedaço dela enorme e esse pedaço fica lá a vida inteira que a gente nunca mais... É eterno. Eu costumo dizer que é amor eterno. E é mesmo. Mãe, nós carregamos, né? Acho que a mulher, na concepção da mulher, com hoje algumas exceções, né? Século XXI, um a outro posicionamento da mulher. Mas a mãe, a mulher já vem com esse propósito de ser mãe. De ser mãe. De ser mãe. E hoje eu estava escutando que tem uma pesquisa que não existe tanta diferença entre a mulher do século XX e a mulher do século XXI, apesar de nós acharmos que a mulher avançou muito. Mas dizem que não. Que a pesquisa está dizendo que 66% no século XX ainda eram mulheres que se dedicavam ao lar, à família. E que hoje 48%. Então, não tem tanta diferença para essa projeção que a mulher tem atualmente, né? No mercado de trabalho, na vida social, mas não tem tanta diferença. Mas a mulher se expôs muito mais. A mulher vem buscando cada vez mais os recursos de beleza, mas para passar uma informação profissional. Ou seja, o cargo que ela exerce, o controle que ela tem que ter sobre a sua equipe. Então, a mulher não usa hoje só a beleza como recurso de embelezamento. Ela usa também como formatação da sedimentação da confiança, da sua capacidade, da sua qualidade de coordenação, da sua capacidade de execução de altos cargos que ela exerce. Então, se nós fossemos falar aqui, poderíamos falar de inúmeras mulheres que se transformaram completamente o seu visual depois que passaram a ter cargos de destaque na vida profissional. Seja a presidência, seja não importa a noite. A gente precisa manter a aparência, manter a beleza, o cartão de visitas, de uma certa forma, né? Mas eu concordo. A mãe é... Só tem uma. Mas eu me sinto pãe, viu? Eu preciso fazer aqui o meu relato onde eu sou pãe, porque lá em casa a gente divide. Eu e a Suzy, a Suzy Rego, a gente tem dois meninos e a gente divide. A gente resolveu que é partilhar tudo. E eu faço isso mesmo. Eu partilho tudo quando ela está... A gente não tem babá, é uma das coisas que a gente fez questão, né? A gente tem uma babysitter, que eventualmente a gente usa. E nesse Dia das Mães, eu queria realmente homenagear as mães e os pães, porque os pães também estão ali. Mudou muito, como disse a Tânia. É importante a participação de todos. Não tem mais... Claro que ainda tem, mas está mudando. Os homens têm feito a sua parte também. A gente já não dá de mamar porque não tem como, mas... É verdade. É verdade. Mas o homem, quando ele se propõe a ser bacana e inteiro, ele é de verdade o que você está falando. É um pãe. Ele se dedica, ele tem a responsabilidade, o comprometimento que nem sempre todos os pais têm e mete a mão na massa, faz tudo o que a mãe faria. Claro que você não tem o físico que a mulher tem. Deus fez assim bem diferente. Mas você é um cara que está presente na ausência dela. Eu me sinto privilegiado em função do meu trabalho. E ela também e os seus filhos também são privilegiados. Você tem um blog? Tenho. Tem um blog. Conduarte, blogspot.com. O que você colocou no blog que está chamando tanta atenção hoje? Um casal que tem seus filhos, a vida vai se apresentando de forma diferente para todos. Um casal que tem seus filhos, vai se apresentando de forma diferente. A gente escreve as coisas e não sabe nem o que escreveu. É verdade, porque o casal quando começa, começa marido e mulher. Apaixonados, casam, tudo bacana. E depois entra um filho. E aí tem uma distância entre o filho e esse filho. Depois surgem dois. No caso do Fernando, já surgiram dois diretos. Então, essa distância já acontece. Depois tem três filhos, quatro filhos. Peraí, você tem um irmão gêmeo. E eu tenho irmão gêmeo também. E tem filhos gêmeos. Por culpa dele, vem da família dele. É o pai que manda isso. E aí você vê, essa distância do casal vai acontecendo porque os pais têm a função de proteção dos filhos. Então, os filhos sempre vão entrando no meio. Seja um, dois, três, quatro, assim por diante. Então, essa distância vai acontecendo. Mas eu e a Tênia podemos falar disso com facilidade porque nós nos distanciamos durante três filhos entre nós. Depois o primeiro ficou maior e diminuiu para dois. Depois a do meio também se casou e ficamos só com um. Depois a terceira casou e nós voltamos a ficar juntos. Ainda melhor do que quando nós estávamos casados. E a maior felicidade, oito netos. Vocês têm oito netos? Oito netos? Que vergonha. Eu não falaria isso. Estou morrendo de vergonha. Não, mas isso é uma felicidade. Eu quero ver meus netos. Existe uma realização em ser mãe e imagina em ser mãe. Vocês parecem que estão começando a vida. Mas você sabe que eu escrevo no blog também, nesse quesito aí de família, que a gente começa juntos e sozinhos, como vocês acabaram de dizer. E a gente acaba juntos, porque eles vão embora. E aí eles voltam depois com os filhos, são sacanas. Porque um tempo eles têm um pouco de vergonha, não querem a gente. Depois eles acham que podem ir sozinhos para a vida. Aí o nosso programa sempre foi, depois de um certo tempo, com eles maiores, vamos jantar fora. Não, não quero. Muitas vezes chegam em casa do restaurante, a gente vai para a cozinha e faz ovinho mexido, porque ainda não sabe comer a comida no restaurante. Um ovinho mexido. Porra, eu ia toda arrumada para o restaurante, depois chegava em casa. Eu não acredito, aí tinha que lavar cabelo de novo, aquelas coisas. Aí depois eles vão embora, querem ir sozinhos, voltam e querem ir para o restaurante com a gente. Mas aí eles já trazem a namorada, já vai ficando tudo mais caro. É um problema, né? Verdade. A família cresce. E assim eles vão embora, mas voltam com os filhos. E é bom essa fase que a gente também fica de novo juntos. Quando existe amor e cumplicidade, dá no que dá com você. Por isso tem que semear o amor sempre. Sempre. Conceição, o seu texto eu vou lembrar para você, eu vou tentar interpretar aqui do jeito que você... Vou só mudar um. Ora ela dá a luz a um cordeiro, ora uma cobra, ora um polvo, ora um mosquito, ora um rinoceronte, ora um jacaré, ora um golfinho, ora um tubarão e aí por diante. A pergunta é, o que isso... A pergunta é clássica, estou entrevistando você. O que isso quer dizer? Isso quer dizer? É muito simples para mim, mas quem lê e interpreta é que é legal, porque a gente às vezes não sabe o que escreve. Mas eu sei o que eu quis dizer aí. Todos nós somos humanos. E quando a gente tem um filho, que é o maior momento do ser humano e da mulher de um casal, é esse momento que nasce a criança, porque é surreal, né? Eu sempre digo que se eu não tivesse parido sozinha, eu ia falar, não, alguém botou esse ET na minha vida, porque é muito louco você ter um filho, é muita emoção, é muito bonito mesmo e você vê que não foi você que fez aquilo. Por mais que ele estivesse dentro de você, por mais que você tenha namorado gostoso com teu marido, você engravidou, está tudo bonitinho, mas é muito sublime. Então você tem aquele filho e ele vai ficar o quê? Ele vai crescer e vira gente. E quando a gente cresce e vira gente, a gente às vezes é um cordeiro, às vezes é uma cobra, às vezes você é bom, às vezes você é ruim, às vezes você é um jornalista de sucesso ou um cabeleireiro, um visagista como eles, um ator maravilhoso e às vezes você é um canalha, um ladrão, um assassino, um drogado. Então foi isso que eu quis dizer aí. Você quando vai ter um filho, você nunca sabe o que vem, é uma caixinha de surpresa. Então foi isso que eu quis dizer nesse texto. O rinoceronte o que é? Forte, bravo. É o dono da Duratex. Fiz uma preparação. Que incrível, né? É que um filho é sempre um filho, né? Não importa, né? A gente pensa em milhares e milhares de mães e a sensação da mãe, ela observa, ela identifica esse filho com essa característica. Ela sabe muito quem ela deve. Mas ele sempre é o filho dela. E eu até não temos o prazer de ter as nossas mães e são mães maravilhosas. A minha, inclusive, trabalha com a gente ainda até hoje. Ai, que linda. Que maravilha. E ela, todo dia, ela leva comida pra mim. É verdade. E às vezes eu tô de dieta, ela fala, você tá de dieta? Eu falo, lógico que não. É, é isso aí. Porque eu não quero magoá-la. Claro. Mas assim, é sensacional. Chego, dou um beijo na testa dela. Bom dia. Eu chamo ela de Teca, né? Bom dia, Teca. E ela olha pra mim e fala, te amo, meu filho. Ah, que lindo. Não tem igual. É aos 57 anos, conviver diariamente com a mãe trabalhando, é um abenço de Deus. A minha dona Nói. E você sabe que a gente, quando é mãe, a gente até consegue ver um pouco as pessoas de fora. O Robinson é um cara que ele não vai lembrar, mas eu, no evento da Regina Duarte, que nós fomos com o Ricardo, ele estava, era uma das, ela também, e engraçado que logo que eu vi os dois, eu falei, é só uma mulher? E naquele sufoco do evento, tudo, é, é. Ele viu o Orlando, o Orlando tem 83 anos, Orlando Duarte, e ele acomodou o Orlando lá pra dentro imediatamente. E eu falei assim, puxa, foi a primeira vez que eu tive com ele, mas eu sou fã dessa desse cara, desde que eu era uma criança. Ele que é velho. E aí, nos programas de televisão, eu sou mais velha que você. Mas, de qualquer maneira, eu gostava dele. E você vê que é um cara que é casado há 30 anos, já é avô, e ele agora acaba de confessar que a mãe está junto e presente em todos os momentos. E nos detalhes do que ele fala, ele fala, eu dou um beijo na testa, eu chamo pelo nome, ela diz, você está de dieta? Ele diz, não. Então, a gente também consegue, né, Tânia, olhar um pouquinho pros outros e falar, esse cara é do bem. Ou esse cara, às vezes, quando... Com os filhos, né, tem a frase, né, são como os dedos das mãos. Nós damos o mesmo amor, a mesma atenção, o mesmo carinho, porém, eles são todos diferentes. Diferentes, é verdade. Cada um é cada um. Tânia, é verdade que a mulher, quando se torna mãe, ela deixa de cuidar de si pra cuidar dos filhos? Com certeza, a mulher abandona a sua imagem por conta desse amor, né, que é tão sublime, tão... Transcede, né, pra mulher o fato de ser mãe. E ela abandona, realmente. E eu acho que, assim, isso é tão forte que é maior do que qualquer outro sentimento que a mulher tem dentro dela. Então, ela passa por um momento em que ela tem que vivenciar cada segundo da maternidade. E é lógico que depois existe a preocupação, porque nós temos um amor, um companheiro. e nós também nos esquecemos disso. Então, né, eu costumo... Esquece um pouco dessa relação. É, esquece um pouco. No momento em que nasce o filho, é, porque você tem que dividir. Então, ele é um pai totalmente presente, mas nem sempre o marido pode estar totalmente presente. Então, tem isso. Vou fazer aqui o meu relato. Nossa, o relato que você fez da Teca já é maravilhoso. Porque, assim, eu, quando eu conheci a Tânia, eu me apaixonei por ela, mas também pela mãe dela, porque a mãe dela era maravilhosa. A mãe dela, a dona Mirza, era uma mulher lindíssima. É, muito bonita, minha mãe. A gente, 40 anos de idade, era maravilhosa. Mas, eu escutando a Tânia falar sobre esse distanciamento, a mulher se abandona pra poder abrir mão dos filhos e tal, eu nunca lembro um dia de ter visto essa mulher feia. Nunca, não lembro. Mas, eu acredito também que, assim, nunca... Pro observador como você... Nunca. Mas, nós. Principalmente, né, professora. Mas, é que é o nosso trabalho. Mas, eu não me lembro, eu não me lembro mesmo. Mas, a mulher fica mais bonita. Elas, às vezes, não entendem. Elas falam, ah, mas eu engordei, você não... Não, não. Tá tudo perfeito. Eu consigo, já aconteceu duas vezes, de amigas e tal, olhar e falar, peraí, você tá grávida por acaso? Por quê? Não sei, tem alguma coisa diferente. A pele, os olhos. Tem um brilho mesmo. É, o brilho é diferente. Então, assim, essa coisa... Ah, eu tô feio, isso não tá mais, não sei o quê, porque, afinal de contas, eu tô cuidando das crianças, descabelei, então, não existe. Porque a beleza, ela tem essa coisa da estética, mas tem essa coisa que vem de dentro. E o fato de tá lá, né, fazendo uma atividade, né... Mas a mulher abandona, eu posso falar isso porque trabalho com mulheres, né, e percebo isso, que a mulher passa por um tempo que ela, o foco principal, o objetivo dela, os valores naquele momento são outros. Mas é porque a gente vê a necessidade, assim, na nossa cara, que depende da gente. Depende da gente. Aquela coisinha depende da gente. É essa frase. Então, você vai largar pra namorar o teu marido, é difícil, isso pode acontecer, sei lá, logo depois da mamada, quando você também não tá afim, né. Então, ele tá sempre afim, continua afim, mas a mulher não. Acontece, né. Depende. 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 Eu te explico a paternidade, a maior força do ser humano, a paternidade, descobrir que é a privação do sono. A privação do sono... Eu já briguei tanto com Deus por causa disso. É impressionante, você acha que você é forte, mas você chega assim, fica dois, três, quatro, cinco dias sem dormir, chega uma hora que é difícil, você tem que se controlar pra não perder a paciência, aí você fica calma, calma. E a gente tem essa relação de time. Você sabe, Fernando, que eu sou, acho que a única mulher na face da Terra que garante pra qualquer um, até, como é que chama aquele que escrevia, o Chico Xavier, se voltasse aqui, eu falaria pra ele, Deus é homem, eu aposto com você. Porque se ele fosse mulher, ele teria colocado nessa beleza toda da gravidez, o hormônio, tirava da gente o hormônio do sono. E esse sacana, ele esqueceu. Ele esqueceu. Então, você faz tudo, você dá o leite, você tem tudo, você é tudo pra criança, aí você tem um bruta de um sono, eu falo, ô filha, da manhã, onde o senhor tá? Que o senhor esqueceu desse... Por isso que é tão importante os pães, né. Os pães, então. Muito importante, nós temos a felicidade de termos na nossa casa um genro, que ele também é assim, ele participa de tudo. Ele que cuida, ele que leva na escola, ele que levanta, ele que vai na madrugada. E isso é uma felicidade. A mulher que tem esse parceiro é uma felicidade. Só um detalhe, Marilene, aqui do Jacanã, tá cumprimentando a mãe, a dona Graça, que mora em Minas Gerais. Mandando um beijo carinhoso por esse Dia das Mães, Marilene, que mora no Jacanã. Fernando, eu te interrompi, desculpa. Eu tava dizendo que eu sou testemunha do Fernando, porque eu já tive a oportunidade de passar alguns dias de férias, onde o Fernando também tava, de férias. E ele foi muito participativo, nós ficamos observando o tempo todo. Olha como ele participa. E eles eram bem bebezinhos. Ele não tá falando só, não. Ele é mesmo esse cara que chega junto e cuida dos filhos como se fosse mãe também. Maravilha. Fernando, fala de novo essa tua relação. Pã-internidade. É, tá pã-internidade. Porque as pessoas perguntam, como é que vocês conseguem, principalmente quem tá começando a ter filho, tem um filho só, como é que você consegue dois? Eu falei, a gente não sabe o que é ter um. Vieram os dois de uma vez. E aí, o que acontece? A gente teve que se distribuir, se dividir, mas ao mesmo tempo juntar. Então, assim, logo que eu descobri que eu tava grávida e tal, eu me inscrevi. Num site. E eu recebia as... Fernando, você está de tantos meses. Que legal. Engravidei a gente. Eu engravidei, exatamente. Engravidei a gente. E aí, a gente foi acompanhando o desenvolvimento da gravidez. Vi todas as ultrassons. Fui em todas as ultrassons. Os médicos até falaram, vocês não precisam ver toda semana. Mas a gente quer. A gente quer saber como é que tá. E durante o parto, também fiz questão de ver. Eu me preparei pro parto. Os rapazes, aproveitem. Quando vai, assistam o parto. É bacana. Porque é um homem meio patife, né? Alguns não podem ver sangue, que cai a pressão. Eu era assim. Então, eu fiquei assistindo. Você aguentou? Mecânica, aqueles programas de cirurgia, partos e tal. Eu fui me acostumando. E quando chegou o momento, aí eu fui... A minha cunhada, que também é ginecologista obstetra, falou. Vai lá, quer ver? É agora, né? Eu fui. Imagina a tensão, né? Quer ver? Tem que ser agora. Mas tem um detalhe. A Tânia e o Robson trabalham juntos. Agora, a tua agenda e a da Suzy Rego são... Intensas, complicadas, divergentes. Divergentes. A gente combinou assim. Quando ela fecha um contrato longo, eu abro mão do meu trabalho. Quer dizer, eu deixo o período que eu posso. Porque agora com os meninos na escolinha, então eu tenho o período da manhã e a tarde para fazer as minhas coisas. Mas eu deixo livre à noite. Porque eu tenho que pegá-los e ficar com eles, etc. Então, a gente faz essa divisão. Com gêmeo, não tem assim aquela coisa, agora é a sua vez. Sabe? Trocar fraude. Não. É quem está disponível, faz. Não tem opção. E nesse sentido, a gente foi criando essa relação de troca muito bacana. E é sempre assim. A gente não questiona, a gente faz. E os dois estão aí agora, vamos fazer seis anos. E eu achava, filho de ator e de atriz, eles vão se divertir muito com a gente. É o contrário. A gente fala, vocês sumiram, vocês não saem mais. Eu falei, desculpa, eu não troco ficar com eles. Desculpa, a festa é legal. Mas eu não troco, eu não consigo pensar. Porque é outra coisa. Eu pensei, mas por que você não tem uma babá? Por que eu vou trabalhar para ganhar dinheiro para pagar alguém para ficar com eles? Então, por que você os teve? Não, não faz sentido um pouquinho. Claro, lógico. Por favor. Ajuda. Os pais que não têm condições, não têm essa possibilidade de precisar trabalhar das nove às cinco. Eu entendo perfeitamente. Mas é opção também. É opção. É uma opção também. E a gente fez essa opção. Então, é um bate-bola interessante. E você vai desenvolvendo técnicas, né? As pessoas vêm cheias de conselhos. Técnicas é ótimo. É, por quê? Por exemplo, gêmeos, gêmeos. Aí a Suzy, a gente foi decorar o quarto. Ah, vamos colocar de comprido os dois para ganhar espaço. Eu falei, não, Suzy, é paralelo. Ai, que barato. Por quê? Eu sou gêmeo, eu entendo disso. Que engraçado. Você precisa ser paralelo porque um precisa ver o outro. Eles ficaram na barriga. Deu uma ligação muito forte. Então, um precisa ver o outro. Então, não adianta ficar em paralelo. A gente colocou em paralelo. Só que aí começar as trocas de fralda, ver quem está fazendo xixi, quem está fazendo cocô. Mamada, mamada de peito, mamada não sei o quê. E a gente começou a repetir. É em série, né? O gêmeo, apesar de eles serem bivitelinos, começou a repetir. Você já deu? Não, já deu. Ih, mas então está faltando. Aí eu queria uma tabelinha. A gente colocava a tabela. Deu a mamada, riscava, ticava. Para controlar, né? Vamos confundir. Tem a cor de um, a cor do outro. Tem toda uma logística. É, tem uma logística. O marco é verde. Para a gente não ter problema de confundir. E quando é muito bebê, deve fazer uma zona. Não, mas está ali, né? Completamente. A gente fica, já fez. Mas você já não deu para... Ah, outra coisa. Que engraçado, né? O outro berrando de fome e o outro mamando duas vezes. Eu fiquei olhando assim no quarto do bebê. Aí tinha lá a poltrona da mamãe, né? Que tem aquela da mamada, né? E era divertido. Porque ela colocava... De mamar, a cabeça fica para dentro e o corpo para fora. Tinha que dar os dois de mamar, né? E aí dá muita sede na mulher, né? Quando dá de mamar. E aí eu ficava com água. Enquanto ela dava para os dois, ela bebia água. E aí eu ficava assim, pô, e quem é que traz uma cerveja para mim? Realmente, ele entende. Ele entende. Faltava a terceira. Ele entende. Porque quando a gente vai dar de mamar, muitas vezes a gente aprende também, né? Que a gente já tem que levar um litro d'água. É verdade. É, e a Tânia e a Robson têm outra experiência completamente diferente. Mas é extremamente participativa, pelo que você fala. Completamente diferente. Me passou pela cabeça, porque eu tenho irmãs gêmeas, né? E eu vi parte das coisas que eu fui falando, fui vendo na minha infância, né? Porque minhas irmãs, eu sou bem mais velho do que elas. Então eu me lembro dessa relação das gêmeas. É muito bacana, é intenso. Então o Fernando está de parabéns. Você assusta e ele está de parabéns. Ele está me surpreendendo. O cara é participativo mesmo. O trabalho é dobrado, né? A gente teve uma experiência interessante, porque os nossos filhos têm uma diferença de idade entre eles. Do primeiro filho do Rodrigo para a Thaís, são três anos. E da Thaís para a Laís, são quatro anos. Então assim, primeira coisa, eu não recomendo. Eu acho que os filhos devem ter... Quanto mais eles nascerem próximos do outro, melhor. Isso é muito mais bacana. Para a mulher não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Arrumar uma vez depois, não é? Começa a querer arrumar e depois engravida de novo, né? Melhor arrumar uma vez. E nós somos pais muito jovens. Vocês são jovens, né? Muito jovens. Hoje eu tenho meus filhos, tem 35, 32 e 28. Que lindo. Tem um rapaz e duas meninas, né? Mas é bacana. Que nós ainda chamamos de meninas, né? E os netos começam com 13 e vai até bebezinho. Os netinhos? Tem neto de 13? 13 anos. 13 anos. Já um pré-adolescente, como eles dizem, né? Porque eles não falam mais que não pode ser criança, né? Pré-adolescente. A Marcela. Marcela Alves da Lapa. Ela manda um texto de Álvares de Azevedo. Se eu morresse amanhã, só a minha mãe choraria. Fiz a Marcela Alves da Lapa. Ela não está muito errada, não. É. João Carlos do Belenzinho aqui em São Paulo. É para vocês. Quando eu vou a uma balada, penso em colocar uma roupa legal, um bom sapato, calça, e para que eu esteja apresentável na noite. Quando chego à balada, encontro gente de bermuda, camisa e time de futebol, tênis, como conviver com isso? Pergunta o João Carlos, que é do Belenzinho aqui. Olha, a coisa mais importante é que cada um de nós temos que ter a nossa identidade visual. Você comunica com a sua imagem. Então, o importante, na minha concepção, como consultora de imagem, que hoje não existe um estilo próprio definido para todas as pessoas. Isso não deve existir nunca, porque senão nós massificamos uma identidade. O importante é que a pessoa esteja bem e se sinta bem. Mas em alguns lugares ela não tem que estar de acordo com os lugares? Sim, em alguns lugares cabem determinados comportamentos. Mas para uma balada... Só um detalhe. É, pode. É livre. Tem coragem de interrompê-la e alguma coisa assim. Não, não, não. Eu sou tão admirador da Tânia que eu aprecio quando ela fala. Ele aplaudiu. Eu acho interessante quando ela fala. Tânia, ela coloca muito bem as palavras. Eu brincando. Eu adoro, mas assim, uma coisa interessante. Quando nós nos preparamos de manhã, nos almoços para qualquer coisa, seja para trabalhar, para encontrar um amigo, seja para ir para uma festa, a gente sempre se preocupa com a imagem. Então, eu acredito muito nisso quando a Tânia diz que a identidade de cada um é muito forte. Você precisa olhar no espelho e se gostar. Quando você se gosta, explode dentro de você uma coisa da autoestima, que aonde você for, você está bem, você está comunicativo, extrovertido. Mais seguro. Seguro. Então, assim, tudo é muito importante. Então, a imagem tem que passar aquilo que te agrada. Todos nós temos uma aparência e essa foi nos dada através da mãe e do pai. Entretanto, nós temos os recursos para trabalhar essa aparência e se tornar a imagem que a gente quer. E é isso que é importante. E a pergunta da internauta, digamos assim, ela diz respeito a estar comparando... É do João Carlos do Belém. É o João Carlos do Belenzinho. Porque ele fala, mas eu vou na balada e encontro pessoas... Eu tenho que pensar em você, o que você vai vestir, o que o outro vai vestir. E o que você quer comunicar com a sua aparência. Você tem que buscar... Exatamente. É o estilo próprio. Hoje não existe uma definição. Ninguém está engessado em seguir uma moda ou eu vou a um determinado lugar e tenho que me comportar assim. Lógico que em um casamento tem ocasiões que são diferenciadas. Até vem específico. Sim, como você deve se apresentar. Já trabalhei em lugares, Fernando, que eu vi as pessoas comentando, cochichando a meu respeito. O que aconteceu? O cliente perguntou alguma coisa e perguntou se você quer o dono. Olha só. Porque, antes de você se vestir, passa uma segurança. E a segurança que eu passava era como se eu fosse... Eu não era dono, não. Pelo contrário, eu era o mais novo da empresa. Então, essa imagem é importante. A gente vai para o intervalo. Você está acompanhando gente que fala pela rádio Trianon. AM 740 São Paulo, Rádio Universal. AM 810 Santos, Altivi. www.altivi.com.br E também TV Guarulhos. Retornaremos em instantes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou o Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Ângelo. E eu sou o Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altivi.com.br, o Família Paleta TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV e da internet. Paleta TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TVe. O Paleta TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TVe. Olá, eu sou o João Carlos Bondan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira a partir das 14 horas o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais como a Pupultura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, bioresonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda às 14 horas aqui na UTV. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa Esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar. Nós falamos aqui na UTV, toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você está acompanhando o Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, www.altv.com.br, com reapresentação, 6 horas da tarde, e também apresentação pela TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da net em Guarulhos. PEC da Bengala aprovada no Senado. O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, promulgou nesta quinta-feira, a emenda constitucional 88-2015, derivada da chamada PEC da Bengala, que amplia de 70 para 75 anos a idade para aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União. De acordo com Renan Calheiros, trata-se de uma emenda que está sintonizada com os novos tempos. Além de não desperdiçar cérebros, a proposta implica uma economia estimada de 20 bilhões aos cofres públicos em cinco anos. Enquanto o Executivo castiga os trabalhadores em busca de 18 bilhões, o Congresso dá sua contribuição ao ajuste, impropriamente denominado de fiscal, e apresenta uma economia de 4 bilhões ao ano. Como se vê, a experiência não tem preço, mas sim economia. Encerrou o senador. Mensagem que a gente traz todas as sextas-feiras, com informações da AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Conosco hoje, o ator mímico Fernando Vieira. Onde é que você faz seus shows de mímica? Então, agora estou tendo a oportunidade de mostrar mais o meu trabalho, porque eu retornei com um projeto chamado Show de Talentos, que eu fiz durante sete anos, há dez anos, num bar e restaurante chamado A Lanterna. Comecei no Piccolo, era no estúdio, e aí fui para a Lanterna, e depois até cheguei a levar para o Rio de Janeiro esse projeto. Uma coisa que eu vi na Inglaterra, que é o Talent Contest, que também percebi que existia na Itália e existia na França como cabaré. As pessoas se inscrevem e o melhor da noite ganha um prêmio em dinheiro. Então, são três, quatro, cinco apresentações por noite. E eu misturei um pouquinho com o programa de calouros. Então, tem jurados, tem o voto da plateia, tem o voto do staff da casa, do De Sempre, que é o restaurante que está nos acolhendo, que é do mesmo dono, do Lanterna, o Gerson Abreu. E é isso, as pessoas se inscrevem agora pela internet também, que antigamente eu só queria que fosse ao vivo, porque eu aproveitava e dirigia um pouquinho. E eu seleciono quatro apresentações de dez minutos, pode ser solo, pode ser duplas, pode ser trios, e é variado. Eu faço questão que seja dança, com mágica, com, sei lá, teatro, uma banda de rock, e no final eu faço um sketch de mímica e aproveito para divulgar esse trabalho desses artistas que estão começando e querem um espaço para mostrar. E agora a gente está começando a bolar outras coisas em função, porque dez anos não tinha essa coisa do YouTube, a possibilidade de postar e tal. Então, a gente está começando a ampliar essas possibilidades de divulgar o trabalho desse pessoal, porque, às vezes, num espetáculo, você tem dez minutos que a cena é boa, aquele seu momento. Ou então, numa banda, você tem uma... Três músicas boas. Olha lá, as imagens do nosso... Show de talento. Show de talento de Fernando de Vieira. E é bacana porque você não sabe o que vai acontecer. Então, é uma aposta. Você vai na quinta-feira à noite e não sei o que vai ver, mas eu confio no Fernando. Então, eu acabo selecionando. E é divertido que tem o palmômetro. Como eu sou mímico, eu faço... Palmômetro é ótimo. Eu faço um gráfico. Conforme eles vão batendo a palma, eu vou fazendo o gráfico. E a plateia tem peso três. Então, você pode derrubar o voto dos jurados. E os jurados são sempre pessoas bacanas que possam ajudar. Então, é sempre um diretor, um produtor, um agente, um músico, um artista. Então, já passaram, na época, nossa, desde Allan Fresno até Lairt Morrone foi como jurado, saudoso, a própria Mara Carvalho, Antônio Fagundes. O pessoal gostava de ir, porque a gente convidava e dava um jantar e o cara ia sentar e ia julgar. E o momento de falar está sendo muito divertido, porque agora, como o espaço é menor, eles sobem ao palco. Então, eles são obrigados a falar. Tem que falar, tem, dá uma dica e tal. E os artistas têm ajudado, têm gostado, a ajuda dos jurados, têm gostado de ter essa participação deles, porque dá uma orientação também. E, no final da noite, para tudo, todo mundo senta junto e vão trocando cartõezinhos. Então, é um meeting, um lugar onde você pode divulgar o seu trabalho e fazer contato. Então, várias pessoas ressurgiram lá nesse show. Amanda Costa, tinha 18 anos quando fez, hoje é uma grande atriz e cantora em musicais e tal. O Cláudio Carneiro, que é um que eu gosto de falar, que ele começou a ganhar tanto, excelente mímico e clown, que eu falei para ele, agora eu pago para você não participar. Porque era uma covardia colocar o Cláudio. O Cláudio está há três anos no Circo do Soleil e agora está fazendo os espetáculos ali em Las Vegas e tal. Então, eu fico muito orgulhoso dos meus alunos e, ao mesmo tempo, os participantes do show. Bonito, eu trabalho. Conceição Duarte. Fica a dica aí, leva um visagista de vez em quando, né? O visagista põe nesse grupo. Pronto, não, Conceição. É uma oportunidade, fica a dica aí. Então, vocês já estão escalados para jurados. Conceição, se o Robson não tem jeito. Aí, melhor da noite, melhor da noite, ganha um prêmio em dinheiro. Esse aqui é o charme, não é só aparecer. Mas mais para prestigiar você também. Para prestigiar o Fernando, se diverte, faz esse meeting que é super bacana. Tem um pouco de mímica. Está aí a sugestão. Conceição, jornalista, apresentador e escritora? É uma coisa. Não, eu escrevi o livro em cena do Orlando. Não, é do livro do Orlando Arte. Orlando Arte em cena. Orlando tem 33 livros escritos. Eu tenho um só, mas resolver dizer que eu sou escritora, eu acho que não sou. Você começa pelo primeiro. É, começa, é, tudo bem. Você escreveu o livro do Orlando. Orlando Arte em cena. Foi uma biografia que eu fiz da vida dele. É um livro bem bacana. Hoje, talvez, eu fizesse algumas coisas diferentes, mas é um livro em homenagem à vida dele. E pus o nome de Orlando Arte em cena, porque, pela vida que ele teve, que foi bonita, e por ele gostar tanto de cinema e tudo mais. Mas foi. Robson, o livro já é o terceiro livro? É, vou editar. Agora vou lançar o terceiro livro. Como é que é? O Visagismo Acadêmico. É, o terceiro livro. Agora, sempre estou focado em visagismo, que é a minha plataforma. Eu lancei o primeiro, o Visagismo na Prática, que é um coach para a sua imagem. O segundo, que é um livro filosófico, o Conceitos do Belo que Influenciou o Visagismo. Agora, o Visagismo Acadêmico, que eu vou lançar nos próximos dias agora. Estão convidados aí. Vou trazer, pela próxima vez, um exemplar para vocês de presente. Já tem a data marcada? Não, a gente tem a data ainda, porque a gente está costurando aí uma relação com os nossos patrocinadores. Então, a gente pode divulgar a data ainda. Está tudo fechado. Está acertando as imagens. Vai ser muito breve. Está no forninho. Está quase. Mas está tudo certo. Ficou muito bonito. É um livro acadêmico, muito bem ilustrado. Então, é um negócio super bacana. E agora, vai poder ser acompanhado por alunos das universidades que estudam Visagismo. vão poder acompanhar por esse livro. Tânia, quando eu cumprimentei aqui no início do Gente que Fala, ele se referiu à alegria dele pela tese que você defendeu ontem. Isso é uma conquista imensurável. É um trabalho... É lógico que nós somos profissionais da área da beleza, da área da saúde. E quando eu cheguei na área de comunicação, eu tinha que adaptar o meu discurso. Mas a minha pesquisa é em televisão. A influência de uma personagem de novela no consumo de beleza e moda, que eu defendi ontem. E estou muito feliz, porque é uma conquista na vida. E com 54 anos, me torno um mestre. Estou muito feliz com isso. E faz parte desse plano. Porque a gente tem sempre que estar planejando. Tem sempre que sonhar e ter objetivos. E fazer desses sonhos realmente uma realidade. E nós estamos caminhando cada vez mais para esse mundo acadêmico. E tornar o visagismo, como tem dentro das universidades, um curso de graduação, de pós-graduação na área de visagismo. Era importante que nós conseguíssemos levar conteúdos cada vez mais acadêmicos. para que tivesse uma sustentação para esses 1.200 formandos que tem agora em busca de trabalho. Então, por conta disso, nós fomos galgando outros horizontes. Para que pudesse dar sustentação para isso. Tânia, a norma da Santa Cruz aqui. Eu acho que a ditadura da beleza hoje faz as mães e mulheres serem escravas da vaidade. Olha, nesse momento... Olha, a minha tese falou disso. A minha tese falou disso. Porque, realmente, nós temos uma... Mas hoje, hoje em dia, realmente, nós passamos um pouquinho daquele momento de sermos escravos da imagem para sermos escravos mais da imagem virtual. E hoje, tudo se baseia na imagem. E houve um momento que a cobrança, ela tinha um padrão de beleza. Loira, magra, uma Gisele. Mas nós não nascemos todas Gisele? E cada um tem a sua beleza. Então, nós saímos dessa imagem formatada para... Hoje, nós temos a Plus Size fazendo um sucesso fantástico. É uma beleza. Uma beleza que faz parte da nossa sociedade, que faz parte das sociedades no geral. Então, hoje, tem uma democratização da beleza, no meu ponto de vista. E é lógico que as pessoas se sentem escravas. Só um detalhe. Você aqui. Plus Size foi aceito, realmente é... Tem lojas. Capa da Vogue. Capa da Vogue. É uma blusa. Mas elas existem, né? Tem que ter a mistura. É. E por que não? O Size, para nós aqui, é número grande. É, mas... É uma beleza. Tem mercado... Para falar em português, o Plus Size é... É, é uma beleza. As gordinhas. Tamanho eu. Eu diria as mais avantajadas. Sim, sim. Mas é uma beleza. Você tem uma mulher que é um corpo bonito, aquela que tem um corpão e aquela que é avantajada. Tem gosto para todo mundo, né? E essas pessoas que são mais avantajadas, eu posso dizer para você, Elas são sensacionais. Na maioria das vezes, elas são muito lindas. O rosto é incrível. Geralmente, o rosto é fantástico. É, você chegou na hora certinha. Então, a Tânia vem falando desse rompimento, desse rótulo, né? De todo mundo seguir o que tem que fazer. Essa ditadura... É, todo mundo... Mas aqui mesmo, nessa mesa, se a gente prestar atenção e se as mulheres prestarem atenção, porque é delas que a gente está falando principalmente, o Fernando falou, quando a gente estava dizendo da mulher grávida, daquele processo todo, do que acontece, que é bonito, mas que depois que a gente tem filho também, a gente passa... Não curti muito, né? Não sei com você, mas... Ai, nossa, eu tenho um pouco de aflição. Mas ele disse que a mulher fica bonita depois. E ela tem uma outra beleza, mais madura, mais bacana. E o meu irmão, meus irmãos, marido e vários amigos, a gente fala, ai, minha celulite... Os caras falam, esquece a celulite. Homem não enxerga a celulite. Quem enxerga a celulite é mulher. É, claro que uma mulher... Descuidada, né? É complicado, mas... Mas olha, o Robson... Cadê? Vitória Santos, ela é de Itaquera. Consultoria visagista é muito caro. Fiz uma e não consegui, infelizmente, concluir. Acho que o verdadeiro visagismo é ser feliz, mas que dicas podem dar para quem não pode pagar? Pergunta Vitória Santos, que é lá de Itaquera. Olha só, Vitória, você é minha convidada. Acho que nada mais do que justo, né? Espero que ela seja a mãe, que fique aí um presente. Vou dar as mães para ela. Pode me procurar, ela vai receber todo o suporte que ela precisa. Como é que ela entra em contato com você? O nosso telefone aqui em São Paulo é 11-345-5586. Ou se ela colocar no Google Robson Trindade ou Tendo Trindade, vai encontrar. Para a gente ir na hora. Mas o visagismo, ele é uma oportunidade para a pessoa se conhecer, depois fazer um pedido do que ela gostaria como imagem, e nós, profissionais, ajustarmos isso dentro das possibilidades da estrutura que ela tem. Então, visagismo é uma coisa muito bacana, dinâmica, mas tudo quando é novo é um pouco caro, porque o custo operacional para produzir todo esse trabalho é pesado. A Tena disse, mil e poucos alunos formados em sete anos e meio de trabalho universitário. Então, assim, nós demos aula na graduação durante seis anos e pouco, agora somos professores de pós-graduação, uma das nossas filhas também dá aula de pós-graduação. Então, assim, nós estamos trilhando um caminho para pulverizar cada vez mais o mercado de profissionais para que esse preço possa realmente ficar um pouco menos salgado como ele é hoje. Mas ela, por exemplo, já está resolvida que tenha um presente. E o mais importante é que, com o visagismo, a cliente, a pessoa não fica escravo do profissional. Ela vai aprender a adaptar a sua imagem de acordo com o desejo dela e o que é necessário para poder dar essa lapidação. Então, ela vai levar isso e ela faz isso no dia a dia. Conhecer o lado mais racional, o lado mais sensual, conhecer qual a cartografa melhor, entender quais são as simetriias faciais, quais são as vantagens do seu corpo. O lado de usar o cabelo, a maquiagem. Não precisa nada disso. Você tem que, primeiro, eu acho que tem que estar bem com você mesma. Sim, isso é o mais importante. E entender o que o profissional fala. Porque, muitas vezes, a gente vai no médico, eu saio de lá e não compro remédio. Então, ela também deve dizer, com relação a valores, que realmente não é barato, mas que depois você tem que sair e fazer uma make-up lá no seu armário. Então, é tudo caro mesmo. Selma Rabelo, de São Bernardo do Campo, diz que um dos momentos épicos que a TV influenciou o consumo da moda, ela se refere à novela Dancing Days, 78. Ah, o Selma nem era nascido. Ela fala sobre meias, meias lurex, é isso mesmo? É, de lurex. E todo o visagismo da época venderam muito. Selma Rabelo, de São Bernardo do Campo. Mas a TV, de uns tempos para cá, tem marcado... Eu sou um cara que adora novela. Porque eu tenho uma vida muito agitada, eu corro muito, eu sou muito pilhado, faço dez coisas ao mesmo tempo. Então, a hora que está passando a novela, eu sento e ali eu relaxo. Relaxo mesmo, me entrego, assisto, me envolvo com a história e fico feliz quando acaba. É fantástico. Ele é um fã noveleiro. Fã, fã. E assim, vi ontem, vi ontem, não sei o nome dela, mas a Glória Pires... Está com o cabelo lindíssimo, né? E ela chegou bem perto, assim, e passou o batom nos lábios, a câmera deu um close bem na boca dela, assim. Aquele batom vai vender muito? Com certeza. Isso é o consumo. É o consumo. O instituto está planejado, não está ali à toa. Então, assim, é para que as pessoas... É para editar as tendências, é para caminhar para que a moda possa... Mas nem sempre foi assim. Não, mas a internauta tem razão. Começou com o Beto Rockefeller e Dancing Days foi o marco. Foi. Ela tem total razão. Eu sou publicitário também. Eu trabalhei como publicitário, como diretor de arte e tal, que eu desenho. E eu lembro que teve um comercial, acho que era de algum tipo de... Acho que era bebida. Mas aparecia um casal deitando num carpete. Diz que a bebida não vendeu, mas aumentaram as vendas de carpete. Hoje tudo é planejado, né, Fernando? Hoje tudo é plano com Cristo. Tudo, tudo, lógico. Cara, que é bem antigo, hein, Carpelli? Fico muito feliz, viu? O Adriano Santos diz que cuidar da beleza é algo essencial, não apenas para mulheres. Afinal, é admirável um homem bem cuidado. Obrigado, Fernando. E a Norma da Santa Cruz, aqui da Santa Cruz, Tânia, a Norma pergunta se você é muito cobrada por ser visagista e mulher, se essa tua profissão, as pessoas cobram muito por essa profissão. Não, eu não me sinto cobrada, mas eu sempre me cuido muito, cuido da minha aparência, porque eu acredito que realmente nós vendemos com a nossa imagem aquilo que nós queremos. Mas, se me permite, se me permite, se me permite, no dia a dia, realmente, no dia a dia isso acontece, influencia, mas não existe uma cobrança externa. Eu acho que existe mais a cobrança que eu faço comigo mesma. Mas, como observadora, se me permite, Tânia? Claro. Não, né? Ela, eu vou falar dela, é extremamente discreta. Por mais que ela esteja com uma camisa estampada, bonita, ela é, não vou dizer que ela é clássica, porque ela está com o cabelo comprido, com 54 anos, ela está linda. Agora, ela não está maquiada com um batom hipervermelho, não tem nada a ver. Então, ela também deve se preocupar e nunca ser mais do que uma cliente que chega. Então, tem que manter todo o equilíbrio. Tudo na vida, meu amor, é o equilíbrio. E ela parece que tem muito. Um visagista trabalha exatamente no equilíbrio. Tem que ter, senão ele resolve, não é isso? Na verdade, a questão está falando um ponto importante, quer dizer, sempre a gente respeita, sempre nós tomamos todos os cuidados entre nós, nossa equipe, todo mundo que compõe esse trabalho, você nunca pode parecer mais que o cliente. Não é verdade. Nunca, 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 nunca. Tem que sempre estar fazendo com que o cliente possa usar alguma coisa acima de você, porque ele que é a personalidade central dessa conversa. O que vocês fizeram no Real Brasil Fashion Show? Poxa, as mulheres me deixam feliz agora. A gente está falando agora de beleza, de cabelo comprido, de mulher discreta, tipo estilo e tudo mais. Então, eu acredito muito que a mulher tem o direito de usar o cabelo curto. A mulher tem o direito de usar o cabelo curto. E não é como as pessoas dizem. As pessoas dizem que quando a mulher está ficando mais madura, ela precisa cortar o cabelo curto, porque mulher madura com cabelo comprido é ridículo. Isso é besteira. O cabelo é moldura do rosto, Fernando. Então, se a pessoa está ficando madura e tem coisas que não estão bacanas mais, ela tem que usar o cabelo para dar essa camuflada na imagem. Nós podemos esconder. Com cabelo. Quando a mulher é jovem, 16, 20, 22, 25, 30 anos, ela pode raspar a cabeça zero. Só que nessa idade ela não quer, né? Não quer porque ela acha que... A verdade é, a mulher madura pode ir ao salão de cabeleireiro mais vezes, porque tem recurso e tem... Ou, às vezes, o marido gera o recurso e ela tem uma atividade que permite ela gastar mais. E se ela tiver o cabelo muito comprido, ela dá trabalho lá no salão. Então, o que acontece? O cara procura fazer com que ela use o cabelo curto, que é mais prático para ele. Então, essa mentira a gente tenta desmistificar no Show da Rai Brasil. Como? Eu preparei sete tipos de cabelos curtos para sete formatos de rosto. O visagismo é plataforma. Então, sete formatos de rosto, sete cabelos curtos como proposta. Com sete cores diferentes, com sete mulheres diferentes. Tudo diferente. Figurino, nós usamos Samuel Siziski, usamos todos os sapatos do Jorge Bishop, a direção geral da Inetrilidade, e a Rai Brasil foi nosso patrocinador. O que nós fizemos? Nós levamos sete mulheres de cabelo curto, mas eu queria reproduzir a capa do disco de Jimi Hendrix na década de 60. Nossa, que legal. Por quê? Porque ele colocou 19 mulheres da capa do disco nuas. E eu queria chocar as pessoas falando de cabelo curto. Então, eu trouxe sete cabelos curtos e 12 mulheres para completar as 19 de cabeça raspada, zero. Porque quem olha para uma mulher de cabelo curto, para uma mulher de cabelo comprido, o curto é muito curto. Mas para quem olha uma mulher de cabelo curto com a outra careca, aí esse cabelo curto é muito cabelo. É muito cabelo. E encerramos o espetáculo com o Matheus Braga, o nosso pequeno ator, cantando Jimi Hendrix. Foi maravilhoso. Conceição, Fernando Alves da Moca, você já se referiu a isso, mas pergunta sobre o grande Orlando Duarte. Como ele está? Grande, continua grande. Grande comilão, grande apreciador. Pessoa maravilhosa. Grande apreciador do aporte. Grande, chato. É, grande tudo. Ele é grande, grande. Só pensa em comer e tudo isso. Mas está maravilhoso, está bem. E está lá meu companheiro há 30 anos também, como os dois ali, a Tânia e o Robinson. Eu adoro ele, mas é como todo homem que vive junto com você, um pentelho encravado. Fernando Vieira. O deparado do encravado é que horas. Fernando, Limita Cardoso do Brás. O assédio com a Suzy. Você lida bem? Sempre. Sempre lidei muito bem, porque aprendo muito com a Suzy. Quando a gente começou a sair, a namorar, assim, eu falei para ela, Suzy, existe uma sequência. Primeiro de tudo vem a sua família. Depois vêm os grandes amigos. E aí depois vêm os colegas e os fãs. Os fãs estão no mesmo patamar que os colegas. Então a atenção é dada aos fãs, ao assédio, sem problemas, sem tranquilidade. E eu venho depois de tudo, porque eu estou começando a sair com você. Bom, quando eu me casei com a Suzy, eu falei, agora eu sou família. E agora? Agora eu cheguei primeiro. Agora eu cheguei primeiro. Agora eu cheguei primeiro, agora eu sou família. Primeira família. Mas a gente lida muito bem, as pessoas são sempre muito gentis. Mas a Suzy passa, e ela é desse jeito, muito simpática, e atende a todo mundo. Então, assim, às vezes, vamos em tal lugar, aí a gente fica meio assim, a Suzy Rigo vai trabalhar. Porque ela se coloca mesmo à disposição das pessoas. Todo mundo quer tirar foto. Muito simpática. E essa coisa da polêmica, que foi o personagem dela, na novela Império, logo que chegaram os capítulos, eu falei, Suzy, esse personagem é inédito. Uma mulher que tem um marido, e sabe que o marido é bissexual, e aceita, porque em prol da família, isso aí vai gerar, e foi o que aconteceu. Até um ponto que a gente estava ali perto de casa, uma senhora veio falar com a gente. Eu falo, Suzy, que maravilha, parabéns, você é uma excelente atriz, mas esse personagem não existe. Esse personagem não existe. Brava. Ela era muito boazinha. Mas eu não me fiz de rogado. Olhei para a senhora, e fiz assim, existe sim. Tinha certeza. Ela ficou, eu não vou deixar passar. Eu não podia deixar. Não que seja o meu caso, mas a gente conhece um monte de gente assim. Olha lá, olha o bebê. Olha lá. Que lindo. Aquele é o de balde, que é um furô, e o outro, a mãe da Suzy, a dona Diva, veio nos ensinar. Olha o marido. A foto de Lili Ferraz. Nossa, é um crescente. Olha lá os meus super-heróis. Já está com saudade. Eles envelhecem muito rápido. Nossa, é. Parabéns. Fernando Vieira, como é que eu faço para assistir você? Bom, são duas oportunidades. Tem o show de talentos lá no De Sempre, que fica na rua Clodomiro Amazonas, 495, Nitaim Bibi, toda quinta-feira. É uma coisa que eu quero dizer, toda quinta-feira a gente vai fazer. E também tem o meu curso de Clown, que vai... Desculpa, é às 21 horas, quinta-feira, no De Sempre. E tem o meu curso de Clown também, que começou, ainda dá tempo, que fica ali na rua Cariris, 48, em Pinheiros, num espaço chamado Armazém Cultural. É interessante ter falado de estética, porque a gente brinca com o palhaço, com o Clown, que é o ser ridículo. O que cada um pode aprender a errar e aprender a fazer rir. Então, essa é a ideia de se soltar. Valeu, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a vocês. Tânia e Robson, como é que entram em contato com vocês? Papai, mamãe, avó, já. Nós lecionamos na Universidade de Belas Artes. Próxima semana agora começamos, tanto ela na pós-graduação, como eu do curso livre, visagismo. Para as pessoas interessadas, o custo é bem baixinho, e a pessoa pode começar a tomar conhecimento, que é o visagismo. Mas onde nos encontra? Nós temos um espaço chamado Red Team, consultoria de imagem, beleza e estilo, aqui na Vila Nova Conceição, que é um lugar lindo, maravilhoso, sensacional, estão todos convidados. Só para tomar um chá, um caputino, um mocatina, é nosso convidado, sem compromisso, para desinvertir com a gente. E depois pode encontrar a gente também, a gente é Bueno Brandão, número 113, o telefone é 11 de São Paulo, 3045-5586. 3045-5586, mas se entrar em qualquer uma, só procurar Robson Trindade, vai encontrar. Eu vou reforçar aqui com a Vitória Santos de Itaquera, que é melhor você entrar em contato através da internet, no Robson Trindade, e você acha, ok? Obrigado a vocês. Conceição, um beijo. Me agradeço. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês pelo convite, parabéns pela mesa, e obrigada pelas flores aí da produção. Você não recebeu ainda. Ah, não, desculpa. Você já. Não, não, eu estou... Não, as flores do ano passado. As flores são para vocês. Muito obrigada. Parabéns a todas as mães do Brasil inteiro. Parabéns às mães. Parabéns às mães. Grande beijo. As flores são para vocês. Muito obrigada pelo carinho. Gente que fala tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, Redação, Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta, José Carlos Sicarelli, produção cultural, Ricardo Godói, na rádio, Trianon, Benê, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica, James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta segunda-feira. Bom final de semana, bom dia das mães. As mães, até lá. Tchau, 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 tchau Obrigado.